Eu queria perguntar pra você que você falasse do Mundial também, porque eu lembro que você comentou o Mundial na Band, né, com o Alex Miller, o Alex é bem parceiro nosso também, queria que você falasse como foi aquele momento ali, porque a Band transmitiu o Mundial, eu vi na Band os jogos, e era legal que você tava ali, porra, e pra você que nunca tinha vivenciado isso, imagina a emoção de participar da transmissão de um jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes, né, como foi pra você segurar a emoção também ali, porque também você não podia também, extravasado daquele jeito, né? Eu não segurei emoção nenhuma, eu torci sem filtro, torci sem filtro, era o meu dia, quero que se dane quem estivesse vendo, assistindo, eu não ia fazer aquilo de novo, e nem queria fazer aquilo de novo, eu fui chamado pra fazer pelo YouTube, pela Band, né, e o canal da Band, foram mais de 4 milhões de pessoas assistindo a bagaça, os palmeirenses e tudo, os clientes também, tudo lá, que não torcia, mas eu torci muito, torci muito, torci muito, torci muito, eu não consigo aceitar aquele pênalti até agora, que pra mim não foi pênalti nem amarrado, mas, né, mas deu pênalti, e agora é pênalti, né, daquele jeito virou pênalti aquilo, mas não, porra, o Luan vira aqui, a bola, ele protege a mão e pega nessa mão, aí você fala, pô, o cara deu um pênalti, queria morrer de raiva, mano, queria morrer de raiva, eu acho que é uma sensação desgramada mesmo, a gente podia ser bicampeão mundial, olha só, é verdade, porra, mas eu acho que além do vice, a semana foi muito foda, né, o primeiro jogo, a semifinal foi muito da hora, o jeito que a gente se uniu, né, porra, foi muito legal, quantos palmeirenses estavam lá, mais de quase 30 mil palmeirenses, imagina, eu tava louco pra ir, não conseguia, televisão, é o caramba, não dava pra ir, mas, porra, essas coisas, você não pode perder, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, não pode perder, eu tava lá e aí invadimos Dubai, foi um negócio assim, eu tava lá, o shopping, você vê só palmeiras, e ganhando ou perdendo, é uma tripla, não, claro, se caísse na semi, aí ia ser meio foda, porque já tinha caído na semi um ano antes, e aí tinha aquela tensão de você ir pra final, e depois ia pra final, só alegria, ainda do jeito que foi, pô, foi por, faltava cinco minutos pra ir pros pênaltis, aí, talvez hoje a gente estaria conversando diferente, né, mas é uma loucura, né, e você começar a comentar, um jogo do Palmeiras, não dá pra mim, eu não conto, você não tem a... não, não, é, eu não sei dele, quem tá ouvindo, mas você entrava na transmissão pra falar algumas coisas, ou... tá de brincadeira, só dava eu nessa porra, só eu, era o comentarista principal, eu esqueci o nome dele, tava narrando lá, e o Alex Miller comigo, eu sentei a botina, tá de brincadeira, torci muito, eu tô nem aí, meu, eu tô, me chamou, vai ter que me aturar, eu sou palmeirense, pô, é assim que eu sou, eu vou torcer, eu torço, eu sou torcedor do Palmeiras, né, não sou dono do Palmeiras, não sou comentarista, não sou narrador, não sou nada, sou torcedor, me botou lá, eu tô torcendo, ué, você chamou eu pra quê? Pra ser comentarista? Eu não sou comentarista, sim, eu sou torcedor, eu vou torcer mesmo, vou gritar, vou pular, vou xingar... E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição, valeu, avante, palestra e gurus porco! E aí,